Fala pessoal, estou aqui num parque hoje, eu vou tentar registrar um dia de caçadas no Monster Hunter Now. Eu ainda não tenho os equipamentos ideais para fazer esse tipo de captura, ok? Para capturar em tempo real eu precisaria de duas câmeras, mas vou tentar fazer o melhor possível para passar para vocês como está a experiência desse jogo, ok? Apenas com o celular mesmo e narrando mais ou menos quais são meus planos. Então, se você quer conferir, vem comigo! Pessoal, aqui na área já tem um Kulu Yaku, eu estou precisando dos materiais dele, ok? Para poder fazer o upgrade da minha Long Sword, a minha espada longa de dano puro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí Música Pessoal, joguei o fino do fino aí, consegui farmar o Kuluyaku, ok? Consegui quebrar ali também a parte dele, mas infelizmente não veio nenhum item raro, então não me ajudou muito. Beleza? Mas a gente vai seguir. Agora a gente acabou de chegar numa área aqui que tem um Anjanate, ok? Quatro estrelas, eu vou farmá-lo. Eu preciso do focinho dele, preciso da cauda também. Pelo menos o focinho que é mais raro, a cauda eu vou pegando depois com mais calma. Me desejo em sorte aí nos rewards e vamos lá pra essa caçada. E aí Tchau 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 Consegui quebrar o focinho dele, que é necessário pra dropar o focinho. Consegui cortar a cauda na mesma run, então foi muito bom. Infelizmente nos drops não veio o focinho que eu tô precisando, tá? E agora chegamos em uma área onde tem uma rátia de quatro estrelas. Vamos enfrentar essa rátia. Vamos lá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.